Nós estamos satisfeitos para dar um back na nossa comunidade e para tudo emocionar. É o cara contente, é a família que está feliz. Nós podemos desfrutar gratis e nós estamos dando back. Isso é realmente super importante e nós como clube estamos satisfeitos. O problema é que nós abrem a porta e não temos nem rei. Nós aceitamos um bom senha e nós estamos contando entre 300 e 500, muito com a habilidade de eventos sem contar na maior e família. Isso está mais com êxito. Agora você pode colocar energia e um bom coração entre as coisas para o resultado. Para nós é um sucesso. Nós assistimos muito com a família. A família está bem no evento. Nós estamos com a família muito interessantes sobre o evento. E nós vamos pensar que é um sucesso. Nós temos muito feedback da família. Nós estamos contentos que nós estamos organizando algo para muito. Nós temos coisas muito interessantes em Aruba. Então, todos estão felizes de estar aqui hoje. Nós queremos que as pessoas possam trazer outras pessoas. Também tem mais ideias para ter essa atividade para muito. Então, talvez isso seja o impacto da comunidade. Então, talvez isso seja gratis. Então, talvez a comunidade tenha ajudado em um evento assim. Nós queremos agradecer a todos os que nos ajudam para o evento possível. Para todos nós, nós estamos responsáveis de Ever Fresh Roots, por um livro de Baitac, AAA, que é muito melhor para o ano passado. E todos os voluntários que nos ajudam a fazer essa atividade possível. E essa aqui está em Aruba. O website. E essa aqui está em Aruba.